Consideração 14. A vida presente é uma viagem para a eternidade. Irá o homem à casa de sua eternidade. Eclesiastes capítulo 12, versículo 5. Ponto 1. Ao considerar que neste mundo tantos malvados vivem na prosperidade e tantos justos, ao contrário, vivem cheios de tribulações, os próprios pagões, unicamente com o auxílio da luz natural, reconheceram a verdade de que, existindo Deus e sendo Ele justíssimo, deve haver outra vida onde os ímpios serão castigados e os bons recompensados. Ora, o que os pagãos conheceram, seguindo as luzes da razão, confessam-lo nós, cristãos, também pela luz da fé. Não temos aqui cidade permanente, mas vamos em busca da que está por vir. Hebreus capítulo 13, versículo 14. A terra não é nossa pátria, mas apenas lugar de trânsito, por onde passamos para chegar em breve à casa da eternidade. Eclesiastes capítulo 12, versículo 5. Assim, caro ouvinte, a casa em que moras não é tua própria casa. É uma hospedaria que, bem cedo e quando menos o pensares, terás que deixar. E os primeiros a expulsar-te dela, quando vier a morte, serão teus parentes e amigos. Qual será, pois, tua verdadeira casa? Uma cova será a morada do teu corpo até o dia do juízo, e tua alma irá à casa da eternidade, ao céu ou ao inferno. Por isso, nos diz Santo Agostinho, és hóspede que passe e vê. Nécio seria o viajante que, tendo de visitar de passagem um país, quisesse empregar ali todo o seu patrimônio na compra de imóveis, que, ao cabo de poucos dias, terias de abandonar. Considera, por conseguinte, diz o Santo, que estás de passagem neste mundo, e não ponhas teu afeto naquilo que vês. Vê e passa, e procura uma boa morada, onde para sempre poderás viver. Feliz se te salvas, conformosa a glória. Os palácios mais frutuosos dos reis são como choças em comparação à cidade celeste, única que se pode chamar cidade de perfeita formosura. Lamentações, capítulo 2, versículo 15 Ali não haverá nada que desejar. Vivereis na gozosa companhia dos santos, da divina Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, e sem recear nenhum mal. Vivereis, em suma, abismados no mar de alegrias, de contínua beatitude, que durará sempre. Isaías, capítulo 35, versículo 10 E essa alegria será tão grande e perfeita, que por toda a eternidade, em cada instante, parecerá sempre nova. Se ao contrário, te condenares, desgraçado de ti, sentir-te-ás submerso no mar de fogo e de tormentos, desesperado, abandonado de todos e privado de teu Deus. E por quanto tempo? Acaso, ao terem decorrido cem anos ou mil, tua pena estará cumprida? Ó, nunca acabará. Passarão mil milhões de anos e de séculos, e o inferno que sofreres estará começando. Que é um milhar de anos em comparação da eternidade? Menos que um dia já passado. Salmos 89, versículo 4 Queres saber agora qual será a tua habitação na eternidade? Será a que mereceres, a que te fabricas tu mesmo com tuas obras? Afetos e súplicas Eis aí, Senhor, a morada que mereci pelo meu procedimento, o cárcere do inferno, onde deveria estar depois que cometi o primeiro pecado mortal, gemendo, abandonado por vós e sem esperança de poder tornar-vos a amar. Bendita seja para sempre vossa misericórdia, porque esperou por mim e me deu tempo de remediar as faltas. Bendito seja para sempre o sangue de Jesus Cristo, que me mereceu essa misericórdia. Não quero, meu Deus, abusar mais de vossa paciência. Arrependo-me de todo o coração de vos ter ofendido, não tanto por ter merecido o inferno, como por ter outrajado vossa infinita bondade. Nunca mais, meu Deus, nunca mais antes morrer que tornar-vos a ofender. Se estivesse já no inferno, ó no sumo bem, não poderia já amar-vos, nem vós podereis amar-me. Amo-vos, Senhor, e quero ser por vós amado. Bem sei que não o mereço, mas o merece Jesus Cristo, que sacrificou na cruz para que pudesseis perdoar e amar. Por amor de vosso divino Filho, dá-me, pois, ó Pai eterno, a graça de sempre vos amar de todo o coração. Amo-vos, meu Pai, que me desse o vosso Filho Jesus. Amo-vos, Filho de Deus, que morresse por mim. Amo-vos, ó Mãe de Jesus Cristo, que pela vossa intercessão me alcançaste tempo de penitência. Alcançai-me agora, ó Senhora, minha, a dor de meus pecados, o amor para com Deus e a santa perseverança.